Eu vou mostrar como faz para desinstalar algum app. Vou sentar perto. Pagina em si. Confio. Lista de apps. Texto, fotos. Galerie. Google. Grava. Gravador de tela. Ações. Desinstalar. Adicionar a tela em desinstalar. Ações. Desinstalar. Gravador de som. Instalador do pacote. Ok. Botão. Desinstalar a tela em desinstalar. Ações. Desinstalar. Gravador de som. Instalador do pacote. Ok. Tem notícia acessão. Desinstalação concluída. Gravador de som. Pesquisa por voz. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.